O que é que tu está a estudar ontem? Estou a estudar em Lisboa, estou a tirar um curso de cozinha. De que parte de cozinha? De que parte? A sério, estou curioso. De tudo. Damos um bocado de tudo. É muito interessante o curso. A tua ambição é ser chefe? É. Talvez abrir um restaurante daqui a uns aninhos, mas por enquanto é ser chefe. Estás muito magro para o curso que estás a tirar. Tu não provas aquilo que produzes? Provo, provo. Até como várias vezes ao dia, só que em poucas quantidades. Tem sido bom. Qual é o teu prato forte? Ah, tenho alguns. Não sei. Risoto. Tem alguns. Assim. Quando é que vais lá a casa a fazer um jantar que puderes ser? Quando for convidado. Poker Wise. Como é que agora? Conta-nos este torneio que acabaste de sair da Final Table. Ontem foi um bocado esquisito. Não tive muitas mãos. Muitas mãos fortes. Tive que ir a cheirar com 10 sets e joguinhos assim. E o dia 2 foi surreal. Comecei com 78 mil fichas e fui all-in mais de 20 vezes. E nunca fiz um double up. Faldaram-me sempre. Sempre. Por isso é que também cheguei à Final Table com 150. E na Final Table foi fácil. Mas eu digo, às rei. Tenho 180. Quero lutar pelos primeiros lugares. Pagar-me de quadras. Pronto. Seu-se melhor. Pronto. Está bem resumido. Gostei. Vamos ao próximo. Então quer dizer que vemos-te aqui por duas semanas aqui em Espinho? Não sei ainda. Eu estava a pensar fazer umas férias em Agosto. Não sei. Vamos a ver. Fasco, muito obrigado. Boa sorte no curso. E vemos no próximo. Obrigadíssimo.